Fui pra Portugal, só que eu não sabia que o português era igual o meu. Aí o cara viu o contrato, tal, 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 eu só olhando, né? Em todos os lugares, quando você vai, os caras deixam com você um intérprete, uma semana pra você adaptar, né? E aí eu falei pro Pedrinho, Pedrinho, tá tudo certo aí, você vai me deixar aqui, mas o intérprete tem que ficar comigo aqui, pô, eu não entendo o que esses caras tão falando aí, não. Não, mano, aqui é o português, fala igual. Falei, ah, mas eu não sabia não, né? Aí, todo aí, o Paulo Torre era o treinador, né? Toda vez o Paulo Torre, eu passando um mês lá, o Paulo Torre, malta, malta, vamos! Falei, caraca, meu, falei, Dona Isete, o que esse jogador aí, que o Paulo Torre toda hora falando malta, malta, malta? Não, mano, malta aqui é turma, eu falei, precisava de um pé mesmo, né? Aí o doutor falou assim, ó, seguinte, você vai lá, vai tomar uma pica no cu. Falei, caraca, por que isso aí, meu? Tomar uma pica no cu pra fazer efeito na sua contusão. Falei, doutor, tá de sacanagem comigo. Só que lá, com todo o respeito, a gente pica no cu, é injeção, pô. Eu não sabia, pô, eu fiquei bravo com o carro, pô, cheguei agora, o cara fala isso aí, vai tomar uma pica no cu. Já queria abrir.